Há aqui nessa casa, no residencial Canadá, região sudoeste de Goiânia, que morava o casal acusado de aplicar o golpe da locação. O casal fugiu, deixando na casa alguns objetos na sala, outros espalhados pelo quarto principal. As portas do guarda-roupas foram arrancadas e gavetas ficaram quebradas. Papéis e cosméticos foram deixados no móvel. Na cozinha, ficaram a fruteira e utensílios domésticos. Nesse outro quarto, é possível ver a lixeira, tapetes e o guarda-roupas com as portas abertas. Vários perfumes e cosméticos também foram deixados pelo casal durante a fuga. Lucas está entre as vítimas do casal. Se passando por interessados em alugar brinquedos infantis e material para a festa, Larissa Cristina Santos Franco Natil e o marido dela, Diego Natil de Souza, entraram em contato com Lucas e alugaram quatro jogos de mesas e cadeiras, escorregador, cama elástica e uma piscina de bolinhas. Tudo ficou por R$ 435. O casal deu R$ 200 de entrada e o restante seria pago quando o material fosse recolhido. Uma prática comum para quem trabalha com locações. Para Lucas, o casal informou que iria fazer a festa de aniversário de um ano do filho. Inclusive, ela até falou assim, não, entra aqui dentro de casa aqui para você ver o aniversariante do dia, que seria a criança, né? A gente olhou, tinha geladeira, fogão, completo. Lucas diz que o material foi entregue na casa onde os acusados moravam na quarta-feira, dia 14 de outubro. O casal chegou a combinar que a cama elástica ficaria no local até sexta-feira. Nesse áudio, Larissa explica por que gostaria de ficar mais tempo com o brinquedo em casa. Como a gente vai começar o aniversário do meu bebê de um aninho hoje e até amanhã, aí para mim ficar até sexta-feira com o sol pula-pula, alugado, com o meu menino de três anos em brincar, essas coisas, que ele gosta demais, ele é apaixonado. Você faria quanto para mim? A proposta para ficar mais tempo com os brinquedos em casa não passava de um álibi do casal para ganhar tempo e fugir levando todo o material. Quando eu já desconfiei, aí eu mandei mensagem para ela, ela disse que ia entregar até pela tarde esse material. Aí eu falei, não, então tá, mas onde você está? Aí ela disse que estava no hospital com o filho dela doente. O Ilha também foi vítima do casal Larissa e Diego. No mesmo dia em que alugou o material do Lucas, o casal alugou duas tendas do Ilha. A negociação começou num aplicativo de mensagem. O Ilha, que trabalha com locação de material para a festa há 18 anos, diz que estranhou quando o casal dispensou a montagem das tendas, mas acabou fechando a locação. Na conversa, Larissa chegou a dizer que o marido dela sabia montar as tendas. Todo o material que você leva, você tem que montar. Ele falou, não precisa montar as tendas. Aí eu só deixei na frente da casa, recebi a locação e fui embora. Quando decidiu voltar na casa, o Ilha encontrou o imóvel vazio. De acordo com os vizinhos, o casal tinha se mudado do local logo depois de fazer a locação do material. Eu vim aqui, não tinha ninguém. Eu mandei a mensagem no WhatsApp dela, ela não me respondeu. Aí eu liguei, ela falou, não, eu estou jantando fora, só vou estar aí amanhã. Falei, nossa, eu moro longe, perdi a viagem. Aí ela falou que me pagava um pouco mais. Me dava mais 50 reais para ajudar no combustível. Aí ficou para o outro dia. Outro dia ela não respondeu o WhatsApp. Aí ela parou de me responder. Eu mandava mensagem, ela via, mas não respondia. Revoltado, Nelson conta que também ficou no prejuízo de quase 2 mil reais. E ele alugou o pula-pula para Larissa e Diego. Ficou combinado o valor de 100 reais para cada dia que o brinquedo ficasse na casa. Bons de lábia, Larissa e Diego pediram mais tempo para devolver o pula-pula para o Nelson. Mas era só uma desculpa para conseguir fugir. Começou a entrar em contato com eles. Não, eu vou devolver. Aí eu perguntei, liguei, pensei, aonde vocês estão? Ah, não, eu tive que dar uma saída meio urgente. Eu estou aqui, se eu não me engano, ele tinha falado Rubiataba. Estou aqui em Rubiataba, mas 6 horas da tarde eu estou aí. Vai lá pegar o pula-pula. Eu falei, então tá bom. Fiquei aqui mais de hora aqui na porta e nada, né? Aí eu observei que estava tudo escuro. Eu pedi o filho da vizinha para dar uma olhada para mim por baixo aqui. Ele olhou porque eu tinha montado o pula-pula aqui na frente. Ele olhou e eu falei, vê se não tem algum pula-pula montado aí. Eu falei, não, não tem não. As vítimas suspeitam que Larissa e Diego planejaram o golpe em detalhes. Primeiro, o casal vendeu essa casa, onde morava no residencial Canadá, em Goiânia. Mas antes de entregar o imóvel para o novo dono, eles entraram em contato com as vítimas e alugaram brinquedos, mesas e cadeiras. Chegaram a dizer que o material seria utilizado na festa de aniversário do filho caçula de um ano. Tudo já tinha sido planejado. A criança chegou a ser apresentada para as vítimas. Mas apesar de Larissa e Diego terem fugido, levando todo o material, as vítimas conseguiram localizar parentes do casal. E descobriram que Larissa e Diego são velhos conhecidos da polícia. A mãe de Larissa também é suspeita de ter participado do golpe praticado pelo casal. Nelson ficou sem o pula-pula. Ele estava começando a trabalhar com locação de materiais para a festa infantil. Foi vítima do golpe na segunda locação do brinquedo. Nelson disse que conseguiu falar com a mãe do Diego, marido da Larissa. A gente conversou com ela lá e ela ficou muito chateada. Ela falou que a princípio ia ajudar nós a pegar nossas mercadorias de volta. E aí, no outro dia, ela entrou em contato com um dos rapazes que estavam aqui com prejuízo, que é o Lucas, e dizendo que nós poderíamos buscar os nossos direitos, porque ela não ia envolver nesse problema, não. Que o filho dela era casado e que o problema dele seria problema dele. E que ela não ia envolver com esse tipo de problema, não. Pressionada pelas vítimas, a mãe do Diego chegou a orientar as vítimas a procurar seus direitos. Eu tentei falar com o Diego, não consegui. Aí eu fiquei sabendo que acho que ele está viajando. Não tenho certeza também, porque eu não sei onde que ele mora. Não consegui conversar com ele. Outro negócio, procuro seus direitos mesmo, eu te dou toda a razão. E vou te falar um negócio, se eu pudesse, eu te daria até o endereço dele, mas eu não tenho. Por pouco, o prejuízo do Nelson não foi maior. Na conversa com Larissa, por um aplicativo de mensagens, ela perguntou se ele não tinha outros brinquedos, além do Pula Pula. Larissa chegou a negociar a forma de pagamento com o Nelson, sendo cem reais da montagem e cem quando fosse buscar o brinquedo. Nelson diz que Larissa inventou várias desculpas para não entregar o Pula Pula. Nessa mensagem aqui, uma pessoa que se identificou como mãe da Larissa, disse que levaria o brinquedo na casa do Nelson, o que não ocorreu. Para ganhar tempo, Larissa chegou a prometer que pagaria mais uma diária para compensar a demora para devolver o Pula Pula. Aí ela pegou e ligou, relocando, mais um dia. Aí falou assim, não, vem buscar no sábado, porque eu quero deixar o meu menino aproveitar mais um pouco aqui. Um inquérito policial foi instaurado pelo delegado do 15º distrito do bairro Goiá para investigar o suposto golpe que teria sido aplicado pelo casal. As investigações caminham no sentido de estar aí ouvindo todas as vítimas e posteriormente diligenciar para poder localizar e intimar esses suspeitos para que eles prestem as suas devidas declarações. Dizer também que até o presente momento ainda não conseguimos localizar os itens que foram desviados. Na casa onde Larissa e Diego moravam, ficou essa placa que era usada pelo casal, que seria vendedor de frutas nas ruas de Goiânia. Larissa chegou a assinar alguns contratos de locação dos brinquedos. Pouco antes da fuga, Diego ainda anunciou numa rede social a venda de alguns móveis por valores abaixo do mercado, sempre deixando claro que era urgente. A suspeita é de que os móveis também teriam sido adquiridos de forma ilegal. Nós confiamos muito na justiça, tanto de Deus, né? E também quanto na polícia civil do estado de Goiás, né?